Ser mãe significa passar por inúmeras emoções, desde a alegria do nascimento de um filho até a preocupação e o medo pelas escolhas que ele fará ao longo da vida. Enfrentar desafios diários e muitas vezes sozinha. Cada detalhe ou escolha se torna gigante. Elas acertam e também erram, mas sempre querendo fazer o melhor. Sempre conectadas a tudo, sabem o que sentimos e sempre nos fortalecem com uma palavra de força. É uma conexão que transcende palavras e gestos e é capaz de transmitir amor e carinho, mesmo nos momentos mais difíceis. Nesse Dia das Mães, lembre-se da importância dessa conexão única e intensa que une mães e filhos. Homenagem da Sodré Santoro a todas as mães que dedicam suas vidas a essa jornada tão especial e que nos ensinam o verdadeiro significado do amor incondicional. Feliz Dia das Mães!